Música Seria um coelhinho? Um cachorrinho peludinho? Uma coruja? Não, gente! Essa é a Filó, a minha galinha da raça sedosa do Japão, considerada a raça mais fofa do mundo Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Miller, para quem ainda não conhece, né? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje quem veio dizer um oi para vocês é a Filó, a Filomena Essa super fofura aqui, que vocês já viram na abertura do vídeo, que é uma galinha sedosa Ou também conhecida como Filth, que quer dizer seda em inglês Por que seda? Porque esses pelinhos dela, na verdade, são pelinhas, né? Mas não nascem as penas principais, nascem apenas penugem, esses tuquinhos aqui de pelinhas nessas galinhas Elas são super delicadas, são mais sensíveis que as galinhas comuns, justamente por ter menos penas Então, fica mais difícil elas manterem um calor corporal, então elas são um pouco mais delicadas Não são indicadas para regiões muito frias Mas muita gente tem essas galinhas como pet, como animais de estimação É possível uma galinha de animal de estimação? Claro que sim, mas sempre proporcionando um lugar adequado para elas viverem, né? São galinhas, precisam de grama, precisam ciscar, precisam ter contato com a natureza para viverem mais felizes Na verdade, ninguém sabe de onde surgiu essa raça de galinha Elas são as sedosas japonesas, também conhecidas como sedosas japonesas ou sedosas do Japão Mas nem propriamente por isso elas vieram do Japão, né? Dizem que na China existiam essas galinhas e elas começaram a ficar famosas Porque vendiam essas galinhas, comercializavam como se fosse a cruza de um coelho com uma galinha Porque elas têm as pelinhas como se fossem mesmo pelinhos E faziam muito sucesso Talvez daí também que surgiu aí, né? Que coelhos botam ovos na Páscoa Talvez seja por isso E essas galinhas têm algumas características bem diferentes Então, olha só, agora ela está aqui, chicadinha, tomando sol, aquecendo o corpinho Só essa parte aqui possui penas O resto são pelugens Elas têm o corpo todo preto, a pele preta Inclusive, o lóbulo da orelha é azul, na cor azulada Então, ela tem a carne, a pele e inclusive os ossos na cor preta Mas os ovos são normais Como se fossem de galinhas comuns, na cor bege O que mais que nós vamos falar de você? O que mais que nós vamos falar de você? O que nós vamos contar? Está com calor? Vamos descer? Outra característica muito marcante dessas galinhas É que elas têm cinco dedinhos no pé A maioria das galinhas, todas as outras galinhas têm quatro dedos Essa daqui tem cinco Essa raça também é considerada uma das mais dóceis do mundo Elas são muito tranquilas Podem ver que está aqui sentadinha do meu lado Tranquilinha E são consideradas ótimas mães Elas entram no soco com muita facilidade Essa fofura aqui, eu ganhei de um amigo Martim, saia daí! Martim! Seu sábio Essa raça aqui, eu ganhei de um amigo Então, elas são muito fofinhas Nós estamos apaixonados E quem quiser saber sobre essa raça E até quiser uma galinha dessa Eu vou deixar na descrição desse vídeo O telefone de um criador Não é do amigo que me deu essa galinha Mas é de um criador aqui de Santa Catarina E aí vocês combinam como fazer Para ter uma galinha dessa São muito fofinhas Inclusive, no Japão Eles andam com elas de coleirinha por aí Como se fossem cachorrinhos, né? Mas eu acho que os animais Todos têm que ter o seu local adequado Não adianta querer criar uma galinha dessa Dentro de um apartamento, né? Então, fica a dica aí Né, Filó? Vem cá! Caminha um pouquinho para o pessoal se ver Vai! Caminha! Vai, Filózinha! Por ela ser tão dócil Eu só estou tendo uma certa dificuldade Em adaptação dela Com as outras galinhas Né? Porque ela é diferente As outras galinhas realmente se assustaram Quando a viram E acabaram avançando nela Como o olhinho é totalmente Encoberto de cenurgem Ela também não enxerga direito O que faz com que ela seja uma vítima, né? Uma presa mais fácil aí De alguns animais que podem pegar Gatos, cachorros, corujas Enfim, animais maiores Que podem pegar essa raça tão delicada Elas são o maior sucesso Em exposição de galinhas E elas têm nas cores Branca, cinza Perdiz Avermelhada Preta São as cores mais comuns Dessas galinhas E aí? O que você achou da galinha? Conta pra mim nos comentários Se você gostou Compartilhe esse vídeo Com os amigos E não deixe de se inscrever Aqui no meu canal Um beijo enorme pra vocês E até o próximo vídeo Não esqueçam Que eu compartilho O meu dia a dia Também no Instagram Te espero lá Tchau